Cara, é muita humilhação. Muita humilhação, cara. A pessoa se expulsa de uma esperunca dessa. Também ninguém vem nessa merda. Deixa... Ninguém de interessante vem aqui. Almoça, tudo bom? Fica amanheira? O que é banheiro, moço? Banheiro. Tá vendo? Você tá achando que aquilo ali é uma privada? Não tem banheiro aqui não, moço. Aqui é um bar. Na verdade, é porque não tem nada escrito na porta. Mas tá escrito aqui na minha bunda. Cão feroz. Cuidado. Saco. Meu Deus, Felipe Araújo. Ai, pelo amor de Deus, você vai fazer show aqui, né? Essa casa maravilhosa de show. Não, na verdade, não. Esse microfone aqui no chão é seu? Uhum. É? Vou pegar ainda um. Gente, me deu tão calor aqui, né? Tô sentindo? Eu não, tô sentindo frio demais, na verdade. Então, você veio gravar com o Cid? Sim, eu tô querendo saber cadê ele, porque eu quero ouvir a música e a gente vai gravar junto. Até agora eu não ouvi. Não precisa. Você tem que me ouvir. Você tem que me ouvir cantar, que de repente a gente pode fazer um dueto. Dueto? Sim. Tímido. Não tem problema. Vem cá, vai ser assim, ó. Tem como eu ser um pouco... Deixa eu fazer show, que eu fiquei nervosa. Tem como eu ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Ai, gente. Não, cara, eu já tô ouvindo maravilhoso. Cara, eu já tô vendo, assim, o safadão afogado e a gente cantando no navio. Com a boy, assim, desesperado no embaixo. Assim, eu gostei, mas é porque eu já tenho minha carreira, né? Ah, não tem problema. Tô até pensando aqui numa outra coisa pra tua carreira, que agora vai ser uma outra coisa. A gente vai dar um upgrade. Ah, é? O quê? O que você pensou? Eu pensei assim, a gente... A gente finge que a gente tá namorando, tá? É... Pra gente poder fazer essa dupla, tá? E lançar o single. Mas é tudo mentira. Até a não ser... Não sei se de repente você... Então, assim, se o plano de carreira... Deixa eu entender. Não, deixa eu te explicar. Vou te explicar. A gente namorar, isso? Não, a gente não vai namorar, na verdade. A gente vai... Namorar, lançou um single. Terminou, lançou outro single. É... Anunciou uma traição, outro single. Passou uma manteiga no pão, single. Tudo obtido pra single. Entendeu? Ai, entendi. Ai, deixa eu fazer aqui, ó. Fazer uma foto aqui pra gente. Ai, gente, maravilhoso. Eu nunca nego foto com ninguém mesmo. Ai, deixa eu postar aqui. Gente, nova collab. Hashtag, nova collab. Collab? Mas que collab? Ué, nossa collab. A gente vai fazer uma collab. Ô, ô, Felipe Araújo. Que satisfação, cara. Opa, tudo bom? Tudo bem? Meu amor, a gente tá aqui fazendo negócios. Não, 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 tudo bem. E aí, beleza? Você trabalha com o Sid, cara? Tudo bom? Não, não, eu sou amigo dele. E ele quer saber se você recebeu a proposta. Qual proposta? Não tem proposta, meu amor. A gente tá aqui conversando sobre o nosso projeto. Projeto? Que projeto? Não, não. Pera aí, pera aí. Se o Sid não te contou, eu vou te explicar. Eu sou investidor agrícola, então tô plantando umas... Quê? Plantando umas verduras, tô plantando umas... Investidor o quê? Tô plantando umas leguminosas, entendeu? Vendendo uns milhos. Cara, eu não tô entendendo nada. Não, não, mas vai entender agora. Senta aqui, rapidinho. Vou te explicar direitinho. Na realidade, cara, eu tô precisando de um cara muito famoso, com um nome muito grande igual a você, pra poder fazer propaganda dos meus produtos, entendeu? Que produtos são esses? Cadê teu profissionalismo, cara? Todo mundo fala que você é super profissional. Cara, a gente tava falando sobre o nosso futuro. Futuro? Que futuro? Deixa ela pra lá. Vamos gravar aqui logo. Fala assim, ó. Eu, Felipe Araújo, eu compro as coisas todas com o Bebeto. Porque o Bebeto é show, vai falar. Mas isso não é verdade, viu? Não interessa se isso é verdade. Isso não é verdade, cara. O importante é que tá na internet. E se tá na internet, é verdade, entendeu? Vai falando, vai falando. Bora gravar, bora gravar. Não fala não isso. Vem aqui. Dá licença. Já posso pegar o rabais? Vai, pega. Já posso? Tá. Gente, olha só. Tá tudo certo da nossa... Da nossa dupla aqui, né? Então... Então, tá tudo certo. Se tu quiser mandar pergunta, manda pra mim, fofo. Tá bom? Que eu vou responder tudo. Inclusive, perguntas pra ele também eu vou estar respondendo. Um beijo, gente. Tchau.